B. Bastia. Bastia de Amogida. Dia de Dandu e Zonada, dia de Dandu e Drawaio, dia de Dandu e Dubaçado a maior parte de Amogida e Bastia de Bastia. A Cisne de Amogida, dia de Dubaçado a facela da Impa, a Pena e o Targa do Iancu e Bastia de Dubaçado a dituna xtor, de Digaçado a dituna maneira e diganpa e a Dandu e Dubaçado a dituna. Esse... Esse... Eu me lembro bem. Esse é o meu estorti. Estorti gide, gide unha emissione que mi gampo sempre erize, quando avego a Ankaoa, tante e tante ani obu. Gide unha emissione que fede amo tra amigui. Uner amo ga amigui. É a Ankaoa, a Tareza da Dandu e Paris e... É a Chigampamo. Chigampamo a fa esta emissione, com fomos guerrilha e... É... Le IEGA vienam così... É... Então, cara Mariuccia, o que você tem que fazer aqui? Então, eu estou aqui para encontrar um marido, porque ele é o meu país, e são todos os cofios. A, como amigizia, porque aquela amigizia é importante para mim, nós somos amigos de todos os dias, porque eu sou amigas, porque nós gostamos de contar com a gente, e nós podemos contar com a gente, e que se ocupam por momentos de joia, momentos de viagem, e de nós, por momentos mais triste, e, olha, amigizia é importante, ecu. O que você tem que dizer? Em... Em... Tem que falar? O que eu disse? Moura. Ah! O que você tem que dizer? Eu falo que eu gostei do marinho, do marinho... Não, eu falo do mar. Eu falo que é o mais possível possível, eu gostei do marinho. E assim eu falo que eu gostei do marinho, porque eu gostei do marinho, do marinho, do marinho, etc. O que é o teatro? Teatro, porque é uma parte importante do meu mestre, que é o teatro. E tem um lugar que me gostei do marinho, que é o teatro de Wastia. Tem o teatro de Wastia que eu vou fazer o meu primeiro vídeo como teatro, que é o que eu gostei do marinho. E tem um lugar que me gostei do marinho, que é um lugar que me gostei do marinho. Tem um lugar que me gostei do marinho. Então, o teatro é o meu mestre e o teatro é o que eu gostei do marinho. O que é o teatro é o que eu gostei do marinho. O que é o teatro é o que eu gostei do marinho. O que é o teatro é o que eu gostei do marinho? O que é o teatro é a família? O teatro é o teatro é o que eu gostei do marinho. O que é o que eu gostei do marinho? O que é o tempo que eu gostei do marinho? Os momentos que você gostei do marinho, porque são feitos. No momento em que não sou meu. Ok, agora eu deixei do marinho. a estrae, a bella sigoura. Mas de novo, a família... Mi que a família isangue, a me ayant... Que a família de goût, a minha família. E, co... Tenimu-je garri. X... X... I vil me X... Não, eu não sei. Não sei. Pé... Ah, é a pasta chout. Passa-chouta. Onde a vareца passa-chouta, primeiro, a ver que tinha passa-chouta. De boa. Mas não, a todos são as passas-choutes, a ter vare-feu pôdeu, Claro que vambê-me a passa-chouta, que estava... Que estava cuí冷o ou abonté de... Deu rue de milha, ou um rue de milha, de mais uma boa vez. Vambê-me a passa-chouta só e uma primeira vez na televisão. Esta missão deve dizer muito. Fizemos o relacionamento com a família Basta Xuta, fizemos o dupliamento com a família Basta Xuta, fizemos uma emissão toda hora. Chegamos para falar com a família Basta Xuta. Só isso não se lembra, mas começamos a falar. Boa, boa, boa! Há uma resta do filme! Lá não me soube já? Cosa? O filme? O que você disse? Olha, você sabe que você está aqui? Há uma resta do filme, hein? Não, mas, você sempre diz que o filme vai embora! Ah! Azo! Ah, como azo? Azo que ele vai tudo bem aqui. E se resta do carro com a família Basta XFM, hein? What do you want? Avec W. W... Eu não sei. 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 Eu 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 sei. A mais de 50 anos A mais de 50 anos